O encontro de ensino de ciências da natureza será realizado pelos mestrandos do programa de pós-graduação em ensino de ciências da natureza da Uni, no campo de Rolim de Moura. A proposta é oferecer uma formação aos professores da região, acadêmicos e comunidade em geral na área de ensino de ciências da natureza através de minicursos com experimentações, palestras, mesa redonda e exposição de banners, com publicação de resultados e pesquisas em andamentos realizadas por mestrandos do PGE-CN. O evento acontecerá nos dias 3, na próxima quinta-feira à noite, com a abertura no Teatro Municipal de Rolim de Moura. E depois, no dia seguinte, o evento se estenderá com as atividades no campus da Universidade, no campus daqui da UNIR de Rolim de Moura. A Meire, que é uma das nossas colegas de mestrado, ela está preparando uma equipe para intérprete de Libras. A abertura à noite no Teatro vai contar com uma palestra e uma apresentação artística de uma das escolas municipais para valorizar o trabalho de ensino, em específico o ensino de ciências. No dia seguinte, que serão as atividades, o evento, no período da manhã terão os minicursos, à tarde serão as palestras, sendo que, ao mesmo tempo que estarão acontecendo os minicursos e as palestras à tarde, ao mesmo tempo estarão acontecendo no espaço de convivência da UNIR, no pátio, a exposição de feira de ciências, onde as escolas da região toda, tanto municipais quanto estaduais, terão a oportunidade de apresentar atividades que fizeram com os alunos no tocante, especialmente em ensino de ciências da natureza. Com o objetivo de trazer mais qualidade ao mestrado que realizam, os próprios acadêmicos tiveram a ideia de colocar em prática projetos de anos de estudo. Em reuniões, durante as aulas, essas ideias foram surgindo com a ideia de promover esse evento para fora da universidade, como uma forma de contribuir com a comunidade no geral. No início do projeto, ele começou pequenininho e foi tomando a proporção que a gente nem imaginou, e aí surgiu a ideia de convidar o pessoal da Farol, que a Meire é professora lá na Farol, e ela trouxe a ideia para os mestrandos, que tinha um grupo de sistema de informação lá, uma turma que faz um trabalho bem interessante, né, que veio acalhar no desenvolvimento desse evento. Os alunos do curso de sistemas de informação, eles desenvolveram protótipos utilizando tecnologias gratuitas, né, e que fossem também de baixo custo em questão de hardware, né, e softwares que fossem de linguagem gratuita para desenvolver, onde pudessem baratear custo de grandes desenvolvimentos. Então, eles construíram protótipos de fazendas, protótipos de irrigação, onde promove também economia de recursos, que nós sabemos que são finitos. Então, como a tecnologia pode contribuir no ensino das ciências da natureza. Então, aí, contando também com as tendências, vamos ter a apresentação de realidade aumentada. Então, foi um envolvimento de toda a coordenação do curso de sistemas de informação, também dos professores, dos alunos e, principalmente, dos próprios acadêmicos, né, que desenvolveram ali as aplicações, os projetos e puderam aplicar os conhecimentos que adquiriram dentro de sala de aula, puderam externar isso, assim como, a princípio, né, o desenvolvimento do mestrado da UNIR, o curso também de sistemas de informação poder estender isso para a sociedade. Também é muito importante para os acadêmicos compreender essa importância e poder contribuir com a sociedade também.